O Balão O Balão vai subindo, vem cair na garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira no meu coração É o forró, mastruz com leite Música Chegou a hora da fogueira É a noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Pintadinho de balão Pensando na caboca a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenininho, de pé no chão Eu cortava papel vindo pra fazer balão O Balão ia subindo para a som da imensidão Música 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 Música